Acuia menino, tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma pegadinha dos couro. Mais um teste pra Praça Nossa, teste falso, e hoje a gente trouxe ele, Ricardo de Freitas, já ganhou um campeonato de humor, acha que vai conseguir uma vaga na Praça Nossa. Ele ganhou o Vitória do Rio de Janeiro, ele é bom, ele sabe contar umas piadas, principalmente piadas de bichinho, ele sabe contar umas piadas de bichinho maravilhosas, ele sabe, Ricardo sabe. Eu acho que se ele não conseguir uma vaga na Praça Nossa, ele consegue na carceragem, porque ele vende muamba, receita federal ficar ligado. Cara, que sacanagem, e ele é meu amigo, gosto desse cara, gente boa, mas... Conta o iPhone. Olha quem ele vai enfrentar, olha aqui, olha aqui. Você vai rir das piadas do... O cara é meu amigo, rir das piadas do cara, por favor. Não, nem... Não combinou. Coitado do Ricardo, tá lascado, ah meu Deus. O seu nome é? Tá. O nome é Ricardo de Freitas. Então vamos lá, você tem três minutos lá pra não fazer rir. Então, aqui em Vitória tem uma cidade chamada Cariacica, e uma pessoa foi pra caravana no Silvio Santos, e chegou lá e falou, o Silvio chegou, mas vem cá, você é da caravana da onde? Ah, eu sou da caravana de Cariacica. Mas vem cá, quem nasce em Cariacica é o quê? Ô puto ladrão. Vamos, vamos, vamos pular essa piada, piada com chula, falando mal de localidade específica, é meio complicado. Vamos, vamos, arruma uma outra piada aí, por favor. Entrou um rapaz numa farmácia, chegou na farmácia e tinha dois veadinhos trabalhando, eles tinham acabado de comprar a farmácia. Piada de gay é um troço meio complicado, sabe? É, vamos, vamos, por favor, pula pra outra. Um bêbado estava na missa, o bêbado chegou, padre, por favor, estou celebrando a missa, dá pra você dar um respeito, por favor? Não, padre, por favor, me diz uma coisa, é pecado a pessoa tirar vantagem da desgraça dos outros? O padre falou, não, jamais, por favor, devolve o dinheiro do meu casamento, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, tem muita piada que a gente pode contar. Ah, não, terminou, né? Mônica, a gente bateu o recorde hoje, hein? Eu estou tentando entender até agora, mas vamos lá, tem uma outra mais rápida aí, sem ser de igreja também, por favor. O Lula estava em Brasília nadando lá. Só um minutinho. Ei, não, nosso voo, é que horas o voo? Daqui a pouquinho. Não, daqui a pouco. 6h30. Ah, show de horror, show de horror. Vou fazer o quê? Não, vou acabar aqui agora. Tá bom, tá joia. Um abraço, tchau. Você sabe imitar o Clodovil? Eu sabia um pouco, mas eu parei, né? Você tem outra profissão além de... Eu sou comerciante. Ah, você... Bom, graças a Deus. Então, tá bom mesmo. Então, vamos... Envereda por essa veia aí, porque realmente não estou vendo muito futuro na outra parte, não. Essas piadas são ruins demais. Você tem alguma coisa para poder me dar uma ajuda aí? Então, posso contar outra piada para você de viado? Por favor. Então, eu estava viajando, viajava muito para o exterior e tal, pegava um voo, geralmente demorado. Iniciou uma bichinha dentro do avião, e a bichinha chegou para o cara e foi... Não tem piada do espanta de novo, não, amigo. Por favor, vai para outra piada aí, porque tá demais. Rapaz, vai para o inferno, rapaz. Vai tomar no meio do seu... Quem? O assunto aqui não é sexo. É para você fazer graça. Rapaz, fazer graça. Você não sabe nem ouvir graça, você não sabe nem... Você nem ri. Olha só. Você nem ri, rapaz. Você não sabe nem ri. Até agora, se eu não conseguir me fazer, nem ri. Você não sabe rir, rapaz. Calma, calma, calma. Não, calma. Falar que você contrata um cara desse para poder buscar comer diante... Diretor de tempo. O cara não sabe nem rir, rapaz. Olha a cara do cara, rapaz. Respeita o cara. Respeita? Você quer fazer o teste ou não quer? Não, respeita. Tem que dar respeito para os outros, rapaz. Não perde o seu tempo, não. Toma esse microfone de uma vez. Não perde o seu tempo, não. Esse cara é um idiota, rapaz. Não sei onde você está... Vai se lascar, rapaz. Vai tomar no meio de... Olha, eu vou te falar uma coisa. Ele só sabe falar em sexo. Só sabe falar o quê, rapaz? Calma aí, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Calma, calma, calma. A gente tinha que sacanear tu, porque tu é um humorista bom. Puta que lameta. Tu conta piada bacana, tu ganhou a vitória do Risco Festival. Desculpa. Rapaz, esculhambou com o Mário Sérgio, cara. Desculpa, Mário. Ele é diretor. Vem cá, Gordinho. Vem cá, vem cá. Vou fazer a amizade. Desculpa aí, cara. Caramba, porra. Ô, irmão, desculpa, velho. Mas você também não... Dei uma risadinha, cara. Fica tranquilo, porque tu é ruim demais. Rapaz. 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 Rapaz.